E aí E aí E aí E aí Não foi assim, não é, mano? Não quero que ele vá aparecer de novo aqui, não é? Ele ia vencer, mano! Só tinha ele, mano! Você quer que ele vá aparecer de novo aqui? Não, não! Ele se derrou, mano! Ele tá lá aí, ele tá na frente aí, Mark. Ele tá na frente aí, sim, Mark. Ah, não, é de baixo. Eu fico virando no GPS, tá ligado? Não, 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 não! Aí! Passar o quadro! Nunca parar, não fica de... Bate! Nunca fazer, nunca passar de cima! Aí, criança! Aí, criança! Não é, nossa! Certo! Certo! Tudo bem? Não, não cando, não... Ele tá aí dentro! Ele tá ali dentro! Ele tá indo, mas olha lá na pinta! A parada ele te mata, já! Entendeu? A parada é de mata, tá ligado? Apareceu de novo Vamos pegar, vamos pegar Eu tô afavorado Se liga aí, mano O que tá aí? Se liga aí, mano Eu tô à frente Mas, mano, que é, mano? Agora eu tô indo, mano Porra, atingiu o cara, mano O que é que é que é isso? Passa mal, plegiana, mano É, na tua frente aí, mano Na tua frente, na tua frente Eu tô à frente Cal HOga, calma, calma Tranquilo Eu tô à frente sufficient, mano ai aqui se não botou você aqui vou pegar acho que você não anda bora ele aqui bora que chegou só o batido só tem que ir mais rápido só tem que ir mais rápido só tem que ir mais rápido tá errado né esse cara tinha que ir mais rápido vai ser ajustado por uma maluco ai tô com o mato vou atrás vou atrás vai sair tá aqui vai tá na frente ai vai 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 E aí O que é que você está passando aqui? Isso! Ah, sim, olha o que é o cara! Não quer correr não, mas ele não precisa. O que é que ele está me levando aqui? Apenas para a pessoa não! Eu não quero agradecer, porque ele estava pesado ele foi margar. Sai da frente! O Paulo já se ligou que a gente está seguindo ele, velho. Ele tá no chão, ele tá no chão, ele mata, mata, mata Eu que passei Olha, olha, parece que o mais ruim, parece que o mais ruim A nossa frente é a nossa frente, a nossa frente o cara aí, o cara aí que bota aí Ah, não! 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 Como é? Se chama melhor Oque é triste! Para o temporal de um cara, bate ele Meu amor! Pra story ele está ali perto Eu tô com medo, cara, matou! Eu tô com medo! Ele deu, mais! Ele deu! Ele deu, mais! Vai! Ele deu! Você vai aguentando ele? Explora o carro dele, mais! A gente troca o carro dele com o pneu, rápido! Parece de novo, parece de novo! É só possível, é nosso! Qual que é nosso? É que essa canta aqui é nosso! Essa tática, bacia! Ele, 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 ele! Caraca, ele foi esperto agora de encontrar das árvores, tu viu? Ai, tem um, tem um cadeirinho aí! Vamos pegar, vamos pegar! Ele tá aí, ele tá, ele tem um buraco aí, ele tá aí, mais! Tá aí, pega, pega, pega! Pega, mãe! Você tá morto! Pô, o cara tá aí! Viraram o carro aí! Viu, vai! Viu, vai! Viu! Viu, vai! Viu! 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 O cara está aí, vamos pegar o cara. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. O cara subiu do radar. Ah não, está nisso. Vai mais. Vai passar, mano. É tal de rali, velho. Vai fugindo, mano. Vai fugiria, mano. Se tivesse um blindado aí, você está com você, eu não fugiria. Não, não. Não, não. Paria agora, agora está andando. O cara está mesmo na frente aí, se prepara aí, mano. Se prepara para o confronto aí, tem 4 segundos. Não, ele está andando. Repara para o confronto aí. 5 segundos, 5 segundos. 4, 3, 2, mataram ele? Vai reaparecer, vai reaparecer. Apareceu. Vamos pegar, vamos pegar aí na nossa frente. Na nossa frente, peixe do carro. Peixe do carro. Já fica sujo, já. Aí, na nossa frente aí, mano. Na nossa frente. É teu. O que é que eu vi, ó? Aí, nunca reage, mano. Não está me mandando isso. O nome do cara? Ih. 66 de velocidade, de coisa. Vou matar 5. O nego fica me perseguindo, essa porra. Vou matar. Deixa eu matar, então. Não quer matar, deixa eu matar. Caraca, ele chamou o mercenário. Ele chamou o mercenário para a gente, mano. Ele está aqui, ó. Ele acha que eu nunca mata ele. Ah, eu botei o pneu em cima dele, ó. Eu botei o pneu em cima dele, ó. O que você vai ver no vídeo, ó. Eu não abandos isso aqui. Não, mano. Ele está no monto para tudo que a gente está achando, né, mano? Ele está no monto para tudo que a gente está achando. Ei! Olha aí, eu matei. Eu cumpr Aye! Não perde o pneu em cima dele. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu quero que você nos beijos! Eu quero que você! Acorda agora! Só pra ele não usar trairagem Usar trairagem Bala neles pra ele não usar trairagem Bala neles, não se detem Usar um ataque Eu não quero ele morto, ele bate pro pneu Falei 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 Acho que é isso mesmo, mas é só parar de vir não É isso mesmo, principalmente a gana que deu pra caraca o cara que eu Falei 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 Pega o nosso tanque. Pega o nosso tanque. Ó, ele tá na água, ele tá na água, ele tá na água. Cadê o nosso tanque, man? Pega o nosso tanque aí. Não se fode com ele. Não se fode com ele. É. Mas o resto não para de fim, não, mané. Ai, eu estou indo na parede. A gente sabe, vim. Estou indo na parede. Saiu. Pega a terra, pega a terra, mas... Saiu. Saiu. Está mergulhado ele. Aê lá, aê lá. Estou vendo. Vai aparecer de novo. Sim, amigo. Vai que ele vai ter X1. Vai que ele vai ter X1. Ah, ele aí. É o cara aí, mas... Ah, sei, mas tem que continuar batendo ele aí. Vai... Que que abro esse! Tomenta! Caga, caga! Vem cá, vem cá, vem cá, a moca tá saindo água, a moca tá saindo, quebra-de-nive, porra, mano. Sobe aqui. Matei, matei, mané. Matei, velho, tava lá dentro da água, ele. E apareceu, mano. Maluco, nem sabe de onde veio, mano. Tá me ergulhando, viado, mano. Bora, 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 vamos pegar o carro. Não. O que? Não, é, já tem ruim. Ah, mas isso, agora eu não tenho que bagunçar mais. O cara voltou lá, mano. Stop that vehicle right now! Tchau, tchau.